O Próximo Tema Nesta aventura que é fazer um CD E alguém por quem nós temos um carinho muito especial E certamente alguns, se não todos, vocês têm também Uma atriz fantástica, uma cantora não menos fantástica Senhoras e senhores, convosco aqui nas festas do mar e neste palco Maria João Abreu Boa noite Boa noite Cascais Foi longo o caminho até chegar a ti Vieste de mansinho E eu longe, longe de ti Eram tantas ausências e tu tão longe e tu tão dentro de mim E sem saber estava colada à tua pele Assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mim começou Senti o teu coração a bater no mel e o chão estremeceu Foi longo o caminho até chegar a ti Vieste de mansinho e eu longe, longe de ti Eram tantas ausências e tu tão perto e tu tão dentro de mim E sem saber, longe de ti E sem saber estava colada à tua pele Assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mim começou Senti o teu coração a bater no mel e o chão estremeceu E assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mim começou Senti o teu coração a bater no mel e o chão estremeceu E assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mim começou Senti o teu coração a bater no mel e o chão estremeceu E assim a terra tremeceu E assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mim começou E assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mim começou Senti o teu coração a bater no mel e o chão estremeceu E assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mim começou E assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mim começou E assim a terra tremeu, o sol raiou, a vida para mi interviewing Você não é independente! Boa noite!